Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô falando um pouquinho calmo que agora é madrugada e eu tava lendo a mensagem de vocês que eu deixei lá sobre uma novidade lá no meu Facebook pessoal se você não me teve meu Facebook pessoal me adiciona lá que comigo não tem essa de tipo Facebook pessoal não posso ter leitores porque eu trago vocês pro meu universo pessoal também porque eu considero vocês que curtem o meu trabalho como amigos se você quer meu bem, é meu amigo pra mim independente se eu te conheça pessoalmente ou não então passa lá no meu Facebook que é facebook.com.br eu tô com quase 5 mil amigos mas pode adicionar lá, pode seguir também caso você não consiga adicionar, se eu ultrapassar esses 5 mil amigos porque eu costumo sempre ler e responder todos vocês e ler mesmo, sabe? De coração, sabe? ler e absorver e numa dessas novidades que eu contei que você terá que passar lá pra ver eu tenho recebido um retorno muito grande e tem sido muito gratificante, gente esse retorno todo que eu tenho tido porque, assim, se você não me conhece eu tenho um blog de moda chamado moda sem censura que é direcionado ao público masculino eu tenho ele desde 2009 e ele passou por essa fase do boom dos blogs de moda teve um grande destaque mas ele não teve um grande retorno financeiro se eu for jogar um jogo sincero aqui com vocês mas é um sonho que eu sempre tive e é um objetivo que eu sempre tive porque eu nunca foquei tanto em dinheiro eu foquei mais no meu objetivo que era mostrar a moda de um jeito diferente fazendo uma tradução das passarelas pro mundo real sabe? Mostrar moda mostrar aí tendências de um jeito diferente direcionado a homens e eu acabei conquistando um público grande graças a Deus nos últimos tempos porque eu parti aqui pro YouTube e nesses poucos meses que eu tô aqui no YouTube eu tô com quase 70 mil inscritos e eu só tenho a agradecer de verdade mesmo porque esse retorno tá sendo assim excepcional pra mim eu sei que tem pessoas que estão comemorando um milhão de inscritos mas pra mim não é o volume que conta sim, é muito importante é muito importante que você seja inscrito que você curta que você interaja porque esse retorno é excelente mas assim esse reconhecimento tá sendo tipo bacana, sabe? porque antes, gente deixa eu falar pra vocês eu sou uma pessoa de origem simples e a gente que é de origem simples a gente sempre escuta das pessoas que quem tem poder aquisitivo maior é o que mais pode e no mundo da moda tudo é muito caro tipo os investimentos pra você estudar moda é tudo muito caro eu vou contar brevemente aqui como começou tudo isso comigo sabe? eu comecei a partir de 2008 quando eu tava dentro do exército eu já falei isso em outros vídeos mas eu vou explicar brevemente aqui pra vocês e eu queria muito estudar moda e eu não tinha condições por quê, gente? porque o meu pai ele era aposentado na época ele era ainda casado com a minha mãe e ele nunca foi de depositar muito nos sonhos dos filhos ele sempre deixou claro que conta de água, luz, paga já tá de bom tamanho e minha mãe sempre sonhou junto com a gente só que infelizmente por ela ser empregada doméstica ela não tinha como ajudar a gente e o que acontece? eu tive na minha cabeça que após sair do exército eu ia estudar moda mesmo de um jeito mais aprofundado e profissional o que eu fiz? eu fui trabalhar numa agência de telemarketing e dentro dessa agência de telemarketing eu ficava o dia inteiro, gente das 8 às 10 eu trabalhava num atendimento de reclamações e reparos mas eu poderia fazer vendas e eu podia num horário posterior ao que eu tinha que trabalhar nessa ilha se é assim que eu posso chamar pra poder fazer vendas e ganhar comissões e foi através dessas comissões que eu consegui pagar alguns cursos cursos que eu cursei quietinho na minha sabe? cursei quietinho na minha porque eu não queria que ninguém desse pitaco porque eu acho assim, gente que quando as pessoas não tem uma visão igual a sua não compensa você ficar abrindo os seus sonhos pra você ser julgado a troco de nada então eu comecei a cursar moda tipo, continuei muito tranquilo na minha e juntando ainda dinheiro gente, juro pra vocês eu entrava às 8 horas tinha dia que eu entrava às 8 horas da manhã e saia às 10 horas da noite quando eu não podia mais ligar pra ninguém porque era um período que a gente tinha de limite pra ligar pros clientes juntei o meu dinheiro e fui comprei uma estrutura de DJ e comecei a ser DJ e me aprofundei mais nos estudos largando o telemarketing e parti apenas pra ser DJ nos finais de semana e me aprofundando mais estudando e eu queria colocar isso muito em prática e eu sempre tive uma visão muito pra frente e eu vi que esse negócio de blog de moda ia crescer e era um espaço legal onde eu podia ter um contato com as pessoas mas eu pensei comigo como eu terei contato com as pessoas sendo que eu sou uma pessoa simples e não tinha, gente blogueiros masculinos não existiam blogueiros masculinos a única pessoa de blogueira de moda, moda, moda mesmo da época que eu me lembro é a Camila Coutinho do Garotas Estúpidas sabe? mas ela sempre falou de vida pessoal e eu nesse medo de não ser aceito por ser uma pessoa simples e ter sempre aquelas pessoas falando na minha cabeça que lugar de pobre não era se destacando no mundo da moda eu comecei a escrever em terceira pessoa foi que eu continuei escrevendo estudando e uma marca correu atrás de quem estava dentro do moda sem censura convidando pra ir conferir um desfile na São Paulo Fashion Week e eu indo para a São Paulo Fashion Week eu comecei a ganhar alguns destaques e por aí marcas foram aparecendo e por aí foi crescendo o site e até 2013 ou 2014 o moda sem censura não tinha um autor eu escrevia sempre em terceira pessoa foi que eu comecei a dar as minhas caras dentro do blog tipo assinando como Alex Cursino mas não mostrando o meu rosto foi quando que no final de 2014 pra 2015 eu resolvi criar um canal no Youtube e colocar a cara pra bater falar meu se as pessoas são fidelizadas ao site e curtem a minha opinião eu acho que está na hora de eu colocar a cara pra bater e foi isso que eu fiz no final de 2015 mas no final de 2014 e peguei firme no meio de 2015 pra cá onde o site teve mais de 60 mil inscritos a mais do que tinha sabe eu comecei pela webcam e vocês começaram a dar um retorno muito grande sabe é claro que eu tive outras coisas que me destacaram no meio desse dessa minha corrida eu também tive muitas coisas que me feriram nessa corrida mas meu é colocar o meu rosto ali e saber que vocês estão curtindo mesmo sabendo que é eu ali vocês vão falar puta que pessoa mais problemática mas não gente eu sempre tive isso na cabeça e eu quero falar pra vocês mesmo sabe através de vídeo porque passa uma sinceridade maior do que eu escrever um texto gigante é pra mim tá sendo excepcional extraordinário sabe sair na rua as pessoas sabe me deram me parabenizar é falar que acompanham a história desde sempre é pessoas que estão no meu perfil pessoal que migraram também pro perfil do site e meu tá sendo muito incrível marcas me procurando porque gente eu nunca tive dinheiro pra poder investir numa estrutura de um site grande então ou era assim ou eu corria atrás de um dinheiro pra poder investir ou eu corria pra me destacar de um jeito diferente do jeito que eu podia gente eu vou ser bem sincero pra vocês eu nunca paguei anúncio pro meu site a única coisa que eu paguei foi semana passada que eu fiz uma ação com uma marca e eu juro por Deus eu investi 20 reais 20 reais não porque eu não tenha condições agora porque o site cresceu mas é porque vocês são fidelizados ao meu conteúdo meu eu fico sem palavras é muito gratificante eu tô falando baixo porque é madrugada sabe eu precisava mandar esse recado e eu nem sei se eu tô me enrolando muito mas o que eu queria passar mesmo pra vocês gente é que podem continuar curtindo porque tipo eu tô continuando aquele menino sonhador projetista sabe que projeta as coisas porque não basta sonhar a gente tem que projetar e eu coloco Deus a frente de tudo e eu sempre pedi pra Deus que colocarem as pessoas certas no meu caminho e as pessoas certas são vocês que leem o meu site que se fidelizam ao canal que se fidelizam ao site é um conteúdo gratuito mas através das interações de vocês eu consigo capitalizar e manter ativo esse canal e melhorar que vocês podem ver gente que eu não gravo mais com webcam eu tenho uma iluminação melhor e vai melhorar ainda mais e eu pretendo fazer várias outras novidades eu pretendo viajar no meio do ano pra estudar ainda mais então eu conto com você marca com você pessoa física com você pessoa jurídica pra continuar esse sonho junto comigo gente porque eu não tenho esse site pra me vangloriar ou pra ser pra ter um status eu tenho pra eu passar aquilo que eu sei aquilo que eu aprendi aquilo que eu amo fazer gente eu amo aquilo que eu faço eu não faço isso porque vocês me dão apenas um retorno e esse retorno massageia o meu ego sabe é sem explicação é sem explicação mesmo gente isso que eu tô vivendo muitas pessoas vão falar puta ele tá se achando o artista mas gente pra quem não tinha nada ele saiu do nada e não tinha nada pra investir pra tá aonde eu tô gente é pra agradecer e muito vocês agradecer a Deus agradecer mesmo de verdade e é isso que eu queria falar pra vocês e você que tá me assistindo que tá começando a sua carreira na moda a sua carreira em qualquer lugar acredite em você acredite nos seus sonhos confia em Deus confia em você entrega seus sonhos e projeta seus sonhos sabe projetar e colocar no plano físico porque você colocando no plano físico fica palpável e você vai conseguir acredite em você por mais que o mundo diga não porque comigo o mundo dizia não mas eu dentro de mim dizia sim Deus dentro de mim dizia sim então coloca na sua cabeça você é mais que vencedor e Deus tá na frente ninguém pode ir contra não tô falando nada de religiosidade aqui mas eu tô falando de uma questão de fé fé move montanhas e fé te leva aonde você tanto almeja não fique tentando traçar o jeito que você vai chegar mas mire aonde você quer chegar que você vai chegar beleza? o meu recado é esse mesmo muito, muito, muito obrigado mais uma vez e continue me seguindo nas minhas redes sociais que é arrobaalexcursino e arroba modasemcensura.com continue curtindo comentando porque isso é muito importante pra mim e vamos continuar aí gerando um conteúdo maravilhoso e desculpem por eu estar descabelado sem produção com essa cara de cansado porque eu trabalhei o dia inteiro mas meu eu precisava trazer essa gratidão toda esse sentimento todo e eu espero que eu tenha conseguido transpassar aí pra vocês um beijo um forte abraço e nos vemos aí nesse crescimento nesse projeto sucesso a nós até mais